Bom, sobre essa notícia do momento, a saída do técnico Tiago Carpini, e agora... Quem? Quem vai substituí-lo, né? Porque realmente o mercado de treinadores nos últimos anos tem uma dificuldade. Ano passado o Boni lembrou bem, tinha o Dorival ali disponível. Dorival saiu do Flamengo no final de 22 e para a maioria das pessoas foi injusta a saída dele, depois do título da Copa do Brasil, da Libertadores. Então era um técnico que estava ali no mercado e a primeira oportunidade, o primeiro grande clube que ficasse sem treinador, o Dorival era um nome meio claro, óbvio, né? E o São Paulo contratou o Dorival Júnior. Não tem esse nome nesse momento, realmente não tem um nome claríssimo, né? O São Paulo até vence por alguns segundos, alguns minutos ali a disputa com o Corinthians, o técnico do Dorival Júnior. O Corinthians naquela mesma semana que o São Paulo contratou o Dorival, um dia depois, enfim, não lembro agora, mas foi quase no mesmo dia, o Corinthians contrata o Cuca, né? Após a saída do Fernando Lázaro, só que aí o Cuca no Corinthians, todo mundo lembra o que aconteceu, né? Ficou apenas dois jogos e o Corinthians teve que ir atrás de um novo treinador, aí o Luxemburgo acabou chegando um tempinho depois, teve até um jogo com o Danilo de Interino. Essa situação, Vanderlei, do mercado de técnico. São Paulo apostou num jovem, que é o Carpini, que fez bons trabalhos no ano passado, no Água Santa e no Juventude. Por que você acha que não tem nomes assim que as pessoas tratem assim como quase uma unanimidade ou com grande aprovação, como era o Dorival ano passado? Por que você acha que tem essa dificuldade? Porque eu acho que qualquer nome que o São Paulo contratar, a não ser que seja algo muito surpreendente, vai ter contestação. Por que você acha que está tão difícil ter um nome que agrade a maioria das pessoas? Você acha que está mais intolerante hoje em dia? As pessoas estão cobrando muito? Bruno, eu acho que é um processo, né? Porque é o modismo, aquela história que nós já falamos aqui várias vezes. Agora a ideia é técnico português. Foi isso, não foi? Foi. Chegou uma caravela aí. Então, depois o técnico espanhol, argentino e os brasileiros foram saindo de cena. Sim. Os brasileiros foram saindo. Nunca nós tivemos tantos técnicos estrangeiros trabalhando no futebol brasileiro. Por muito pouco não encaixou aí o professor Antichelotti na seleção brasileira. Seria... Era o desejo da CBF. Era o desejo da CBF. O técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. Caiu no colo do professor Dorival Júnior, que está sempre bem colocado, até pela competência dele. Lembrando que ele saiu do Flamengo depois de ter conquistado títulos. Ele saiu do Flamengo, a diretoria estadista, entendendo que ele não tinha mais nada para dar. Não conseguiria extrair mais nada de um elenco espetacular na visão da diretoria do Flamengo. Foi por isso que ele saiu. Acho até que ele seria o técnico da seleção brasileira se ele não estivesse desempregado naquele momento. Voltamos ao rádio. Voltamos ao rádio. Eu estava falando sobre o Dorival Júnior. Se ele estivesse ainda no Flamengo, o oba-oba da CBF, que a gente sabe como funciona, tiramos o técnico campeão do Flamengo para assumir a seleção nacional do Brasil. Ei, seleção, vim aqui só para te ver. Esse é o cenário. Só que naquele momento o Dorival estava desempregado, saiu de uma forma deselegante do Flamengo. Deselegante. Ele tem mágo até hoje. Aliás, tem uma imagem de ontem ou de anteontem, quando um muito atento cinegrafista, na sede da CBF, mostra o Dorival e praticamente a um metro dele o estadista Marcos Brás, que ele fez um gesto lá que ficou de costas e tal, claramente sem desejo de cumprimentar o Dorival. Depois não houve como escapar nenhum do outro e foi um cumprimento absolutamente frio, gelado. Eu até fiz um comentário sobre isso, dizendo calor humano entre o técnico da seleção brasileira e o dirigente do Flamengo, o Marcos Brás. Então, sabe, as coisas são tratadas com casca e tudo. E no caso, respondendo a pergunta do Bruno, aí os técnicos brasileiros foram saindo de cena. E a torcida exige sempre um antielote. Vai ser um pepino para o São Paulo substituir. Vai ser um pepino. Estrangeiro pode ver. Os nomes que foram citados aí já esculhambaram já. Alguns elogiaram e outros... Ah, mas em 1912 ele brigou com não sei quem. Em 1914 ele estava com dor na virilha. Quer dizer, não tem um nome aí. Vai ser um problema para o São Paulo. O professor Milton Cruz acho que vai trabalhar mais alguns dias aí. Comandando o São Paulo. Até que o São Paulo encontre um nome. E quem será? Estrangeiro? Eu não acredito em técnico brasileiro. Não sei quem acredita aqui. Nesse momento. Eu acho que não tem nenhum técnico brasileiro que poderia, digamos, amansar ou adoçar os lábios da torcida e de parte da diretoria de São Paulo. É, pelo que os nossos colegas que cobrem o São Paulo informam, a tentativa, o objetivo inicial é buscar um treinador estrangeiro mesmo. E vamos ver o que vai acontecer. O Crespo não pode que está voando. Tá, que quebrou o recorde do Jorge Jesus ontem. Quebrou a sequência do Al-Hilal. Na semifinal da... Tipo se fosse... Tipo o Libertadores nosso... Sim. O Liga dos Campeões, né? Na semifinal da Liga da Ásia, né? Foi 4x2 o jogo ontem. Jogo de ida. O Al-Ain dos Emirados Árabes, que é o time do Crespo, derrotando o Al-Hilal do Jorge Jesus, que vinha aí numa sequência absurda de vitórias. Vai ter o jogo de volta ainda na Arábia Saudita. O Zé Manuel de Barros também está com a gente aqui no Bate Pronto. Já deve ter o nome. É, o Zé já deve saber quem é o novo técnico do São Paulo. Bolso do colete. E aí, Zé, você ainda não falou sobre o assunto agora oficial, né? A saída do Carpini. O São Paulo anunciou agora há pouco a demissão do treinador. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Bruno. Meus amigos, professor Vanderlei Nogueira. Seria a crônica da morte anunciada? Então, o Carpini não caiu pela derrota de ontem contra o Flamengo. O resultado, enfrentar o Flamengo do Maracanã e perder por 2x1. É resultado normal para qualquer equipe do futebol brasileiro no momento. Ele caiu porque o São Paulo perdeu para o Fortaleza na estreia, porque não aproveitou essa, entre aspas, intertemporada, esse espaço de dias para melhorar. Na verdade, desde a má campanha do Campeonato Paulista, a eliminação do Campeonato Paulista, só uma circunstância manteria o Thiago Carpini no cargo. Seria aproveitar esse treinamento, achar um time e estrear bem no Campeonato Brasileiro e vencendo o Fortaleza. Ainda, no Maracanã, tivesse feito isso, o time jogou bem contra o Fortaleza, venceu o jogo, mesmo com derrota contra o Flamengo, acredito que ele não cairia. Ele seria mantido. Mas já faz tempo que o torcedor contesta a presença do Carpini, pede a cabeça dele. Aí a especulação da minha parte, numa situação dessa, um dirigente ou outro já começa a fazer pesquisa de mercado. Ó, ele está para cair. Então, de repente, ele poderia ter caído já antes mesmo do Brasileiro rolar, ou logo depois do jogo do Fortaleza, mas daqui a pouco precisa o São Paulo ter alguém em mente, ter alguém mais ou menos engatilhado para tomar essa decisão. E está tomada. Mas eu repito, é uma coisa que 99% do torcedor do São Paulo esperava, pelo menos 90%, acho que queria. Apesar de que eu vejo nas redes sociais imediatamente muita gente reclamando de novo desse excesso de troca de treinadores do São Paulo, não faz bem, não tem dado resultado. São Paulo ficou 10 anos aí tentando ganhar título e trocando de treinador toda hora, ou seja, isso não adianta muito. Mas para mim passa, e agora o São Paulo vai ter que agir dessa forma, passa pela contratação de treinadores mais ou menos incontestáveis, né? Que tenha lastro para suportar a enorme pressão de um clube que é muito grande, que acostumou o seu treinador a ganhar grandes títulos e viveu uma seca enorme, ganhou recentemente a Copa do Brasil com o Dorival Júnior, mas infelizmente para o São Paulo ele saiu. Começou bem o ano, talvez muito na esteira do time que já estava arrumado do ano passado, mas depois a equipe foi caindo, foi defiando, foi implodindo, não é? E nessa parada aí o Carpini não conseguiu dar um jeito. De novo muitas contusões. São Paulo voltou a sofrer muito com várias contusões. Algumas saídas que pesaram e não houve substituição. Beraldo é mesmo jogador difícil de ser substituído, não foi. O Caio Paulista saiu e o Wellington não deu conta, o Patrick se machucou, não sei se daria conta também. Ou seja, aí Lucas se machuca, Caleri se machuca, ou é um ou outro, sempre tem alguém contundido, pesando ali contra o trabalho do Thiago Carpini. Agora o São Paulo não pode incorrer no erro, que agora seria erro, de fazer nova aposta. Tem que trazer agora alguém com lastro para suportar as burduadas que virão por aí até ele acertar o time. Vampeta, você que já está agora aqui do nosso lado, já esteve do lado dentro dos clubes como dirigente, como atleta. Aqui, acho que você já falou algumas vezes, né? Quando tem um treinador balançando, é todo dia falando nos programas, não só aqui, nos outros programas. Como isso chega nos atletas? Lá se conversa também todo dia no CT? Olha, o homem está caindo no carro. Tem a resenha dos bolas, os boleiros, conversam. Porque todo mundo assiste os programas, os noticiários, lê, jornais, vê os comentários aí. Tem aqueles que não gostam do treinador, eu falei, o homem vai cair, hein? Está beirando. Aí tem sempre um diretor que é mais amigo de algum outro, ele falou, ó, já foi, só está esperando o momento. Chega para os bolas, os bolas tudo sabem. É por isso que todos os atletas de São Paulo passaram. E ninguém falou nada. Não, passou no jogo do Fortaleza, dando apoio ao Carpini. Você vê o Caleri falando, todo mundo ali. Agora também serve para o Carpini também aprender, porque a parada é a seguinte, Bruno. Você fala assim, tem contratações, por exemplo, o Léo Ortiz foi pro Flamengo, né? Contratação cara. Não é para chegar logo jogando, porque tem zagueiro ali de seleção, que está ali, tem o Davi Luiz, tem lá o Fabrício Bruno, que está sendo convocado, o Léo Poirida jogando muito bem, né? O próprio... E o São Paulo contrata o Ramos Rodrigues. O Dorival tem uma bagagem maior, estava tudo encaixado ali, ganha a Copa do Brasil. Uma contratação dessa, não é para ficar no banco. Você tem que meter o cara aos leões logo, joga aos leões. O Carpini, ele começou o problema com a torcida, com o cara do Ramos Rodrigues. Aprende agora, que às vezes você vai ter que trabalhar com cobras com veneno. Serve para ele também que é novo. Porque com o Nenê lá no Juventude, ele conseguiu botar o Nenê para jogar. O Nenê jogou contra o Corinthians, o Nenê tem 42 anos. Então, tem treinadores que estão começando, tem que saber lidar com algumas cobras aí para ele. Esse aqui, não foi problema meu, não foi eu que pedi a contratação, mas é um cara internacional sendo convocado, joga aos leões. É como estratégia, joga aos leões. Responsabilidade dele. É, pô, joga, não foi ele que foi lá buscar o cara lá no mundo árabe, o cara internacional. Aí vai para a seleção, nas eliminatórias joga bem. Aí chega no dia seguinte aqui, você viu a partida que o Ramos Rodrigues fez contra a Espanha? Você viu como ele jogou contra o Brasil nas eliminatórias? Bota o cara, ele aprende, filho. Porque se for por idade, ele trabalhou com o Nenê. O Nenê lá, subiu. Que é mais velho que o Ramos. Subiu, muito mais velho. E eu não sabia se ele protegeu o Nenê, não. Ele sai do Água Santa, vai para o Juventude e vê se ele mexeu com o Nenê. Soube fazer um time para o Nenê jogar. E o Nenê está jogando muito, jogou ontem contra o Corinthians, depois a gente vai chegar lá. Então serve para ele também um aprendizado maior, porque não foi ele que trouxe o Ramos Rodrigues. Pergunta aí agora direito do São Paulo, que o problema começa com o Ramos Rodrigues, que já estava para ir embora. Já não ia ficar. Aí o São Paulo conquista a Copa do Brasil, ele não vai lá para Minas. É do Dorival, mas bagagem, time campeão. Aí começa o ano. Não, Minas é o... É o do Carpini já. É o Carpini. É, o Ramos estava afastado. Afastado. Campeonato Paulista. Começa o São Paulo a fazer ponto pra caramba, o grupo do São Paulo com o Novo Horizontino e com o São Bernardo. É o grupo que mais faz ponto. O São Paulo fez a terceira campanha da primeira fase. Só o Palmeiras e o Santos. Mesmo aquele jogo lá que tropeçou lá contra o Vitor, aí, não, tá fora. Quando o time começa a ir mal, pô, o Ramos e o Rodrigues tem que voltar, tem que voltar. Porque ele já estava descartado. Aí fala que ele não arrombou nada melhor. Se não arrombou nada melhor, filho, eu tenho um contrato aqui, vocês vão ter que pagar pra me mandar embora. Se aparecesse alguma coisa melhor, professor, ele falou, vamos recidir, o São Paulo toparia na hora. Não pintou, ele vai ficar aí ganhando e jogando lá as eliminatórias dele, a praia dele, a Copa do Mundo, daqui a dois anos aqui no continente, mas serve pro Capini também aprender a vida aprendizado. Vai ter que trabalhar. Agora, que queima o cara, queima, viu? Sim. Eu estava olhando ontem. Vai demorar um pouco pra pegar o filme grande. Vamos supor aqui, professor, o time da Série A do Brasileiro demite alguém agora. E a Série A do Brasileiro vale muito, né, Zé? Financeiramente. Se não for Juventude, que está bem, hoje Juventude é terceiro colocado lá com o Roger Machado, que chegou às finais do estadual. Você acha que alguém vai contratar o Capini agora? Não. Porque aonde chega... Você foi igual aos últimos campeonatos com 30 demissões? Zé, ele agora é pra ele se refazer de novo, ele vai ter que botar pra uma Série B de novo. Eu duvido que algum time da Série A pegue o Capini nessa temporada. Eu já não duvido. Porque é novo. O Futebol Brasileiro é um ciclo, os treinadores ficam rodando, sempre os mesmos. Ele é novo na parada, ele pode ter trabalho várias vezes, não cair de paraquedas, não cair de paraquedas, as coletivas dele. Vamos supor que ele seja, vamos supor que o Cruzeiro, Atlético, ninguém, cara. Agora não vai, ele vai ter que refazer tudo de novo, professor. Ele nunca havia trabalhado na Série A, inclusive. Então, vamos colocar isso na imprensa local de qualquer estado que ele for. Vamos dizer, ó, teve no São Paulo, é novo, tem 37 anos, vai ter que refazer tudo de novo, começar lá, ou torcer pro Juventude ir mal e, de repente, o Roger sai, ele pode votar. Mas, em Série A agora, ele não vai. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Queima o cara, queimou. Eu tava conversando com... Também acho que vai ser uma... Semana a gente tava lá jantando, entrevistamos o... O presidente do Inter, o Sérgio Soares. O Sérgio Soares falou, pô, isso é horrível pra nossa categoria, cara. O treinador chegou, com menos de três meses, vai embora. E aí os caras ficam pressando em estrangeiro. Qual... O que credencia ao Milito... Milito foi campeão com o Atlético Mineiro estadual. O que credencia ao Milito a comandar um Atlético Mineiro, com o plantel que tem... Olha o currículo do Milito todo. É, o passaporte. É um jovem técnico também. O que... Eu sei que são mais aí. O que credencia seria o Abel Ferreira, que ganhou dez títulos com o Palmeiras aí, junto com o Brandão, as duas maiores, quando chega. Quando chegou era um jovem também. Um jovem que ninguém sabia. E eu boto mais aí o próprio Eduardo Cudê, hoje que tá no Inter, liderando. Hoje o Inter é líder. Eu sinto vários estrangeiros que vêm pro Brasil, fora o Jorge Jesus, que já tinha um trabalho ali que a gente conhecia. O Cudê ainda ganhou um argentino antes de vir. É, não o Cudê com o Rásco. Voivoda. Voivoda. O que... É isso que eu falo assim. É a bola em torno. Aí, professor. O último clube do Voivoda, antes do Fortaleza, foi o União La Calera, do Chile. Aí, conversando com o próprio César, o César, eu falo assim, mas Peta, olha só, eu tava agora trabalhando na Juventus, na Série A2 do Paulista, cheguei a semifinal e não subi. Sabe o que eu tenho no currículo? Eu já dirigi Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, fui campeão cearense, campeão baiano, duas finales de Copa do Nordeste, tava na comissão técnica, ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. E aí, porque o cara tem um passaporte estrangeiro, não tem trabalho feito assim que... Como antes, porque esses clubes são gigantes, a gente fala. E chega e vai fechando mais um que fechou a porta aí, e isso fica muito ruim. Aí o São Paulo agora vai em busca de um treinador estrangeiro. Eu quero ver o currículo do treinador quando chegar. Sim, vamos ver quem São Paulo vai trazer. Boni, você morou na Espanha por um tempo, falando do Rames Rodrigues, né, que é um cara que tem um nome, jogou no Real Madrid, jogou no Bar de Munique, enfim. Você estava lá nos Amistosos da Colômbia também, Brasil e Espanha, teve recente, e a Colômbia jogou também na Espanha, né, contra a Romênia, né? Jogou na Espanha, mas eu tava mais na cobertura do Brasil, então acabei não tendo muito contato. Como é que é Rames Rodrigues pro espanhol, por exemplo? É, eu converso, conversei com muita gente que convivia perto do Real Madrid, que cobria o Real Madrid, gente do próprio Real Madrid. E todo mundo me falava a mesma coisa. Ele é muito bom jogador, muito diferente, mas tem momentos em que ele não quer muita coisa, não quer muito nada com nada. Tem um problema crônico na perna, uma lesão, ao qual ele, com razão ou não, estando machucado ou não, ele sempre recorre em alguns momentos da temporada e isso impediu que ele tivesse talvez mais sucesso, mais longevidade na Europa. Isso é um fato, conversei com muita gente de lá. Agora, eu vou ter que concordar com o Vamp no sentido de, tudo bem, ele é o cara que é o ex-10 do Real Madrid e isso vai gerar um burburinho. Quando o momento não estiver bom, vão puxar o nome dele pra falar, tem que colocar esse cara pra jogar. E aí acho que faltou no Carpini também, e eu acho que até faltou no Dorival Júnior pós-Copa do Brasil, também colocar o cara pra jogar, pra realmente, se der certo, deu, o cara é o Rames Rodrigues, mas se não der certo, também ganha a torcida pro seu lado, fala, ó, eu tentei, eu coloquei, o cara não jogou, não quis jogar e não tem muito o que fazer a partir de agora. Acho que o Dorival podia ter feito isso no pós-Copa do Brasil, porque São Paulo realmente passou por um momento difícil, em algum momento chegou até a se preocupar, talvez, com a remota possibilidade de um rebaixamento, mas acabou 10 pontos na frente do primeiro rebaixado e mesmo fazendo uma campanha bem mais ou menos ali no Brasileiro, depois de ganhar contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Faltou pro Carpini também ter colocado mais cedo no Campeonato Paulista e aí realmente poderia ter ganhado a torcida. Agora, fica essa situação de que todos os problemas eram pela ausência de Rames Rodrigues, o que causou também uma pressão em cima dos ombros do Thiago Carpini. Acho que colocar ele pra jogar e, eventualmente, não dar certo, no momento em que poderia acontecer isso, que era o Campeonato Paulista, que é o momento pra testes, que eu acho que até o Carpini falhou também de fazer vários testes no elenco do São Paulo, mas especialmente com o Rames Rodrigues, era o momento de expor e falar, deu certo, beleza, vou te integrar no time e você vai ser peça importante. Não deu certo? Não quer nada com nada? Então, meu amigo, a torcida tá vendo o que você tá fazendo, agora vai ficar do meu lado. Acho que isso até é uma maneira diferente de expor o cara do que fez o próprio Vitor Pereira com o Luan, não sei se vocês lembram, no momento em que chegou um burburinho de tem que colocar a lua pra jogar, será que o Vitor Pereira vai colocar a lua pra jogar? Ele foi na coletiva e falou, eu tentei relacionar ele pra partida, faz três semanas que eu tô tentando relacionar ele e em todas ele falou que tava com lesão logo antes de eu soltar a lista de relacionados, é um modo de falar pro torcida o que tá acontecendo. Se realmente é o caso do Rames Rodrigues, não quer nada com nada, fala, então coloca ele pra jogar e fala, ó, é isso que ele tá rendendo, não tá fazendo o suficiente, então não tem como inserir ele no time. Agora, se você esconde o cara, vira toda essa situação, coloca essa pressão em cima dos ombros de um treinador que não tem a casca pra fazer isso. É um treinador novo, ele não lidou com o Nenê, mas também já numa fase avançada da carreira, mas não lidou com nomes gigantes pro futebol brasileiro como a do Rames Rodrigues. Então aí, as pessoas do São Paulo também falam, é um cara que é assim, é um cara que é um pouco complicado de fazer, entrar na mesma rotação do clube. Então, tem que saber lidar. Não tem como esconder ele e falar, ó, não tá, eu não vou colocar. É um cara que o nome vem por si só. Boni, é engraçado que eu vejo diferente. É, eu acho que São Paulo em nenhum momento escondeu a indolência do Rames Rodrigues. Nenhum. Os técnicos que estiveram com ele lá colocaram ele pra jogar. Não tinha fôlego. E a coisa ficou tão flagrante que se passou a cobrar todo dia aqui um pronunciamento ou do departamento médico, verdade, ou da fisiologia, ou do preparador físico, ou de alguém que pudesse falar o que tá acontecendo com esse cara. Ele chegou em outubro. Foi por aí. Outubro. E não adquiriu condicionamento físico. Acabou o ano, o cara não tava inteiro, não conseguia jogar 90 minutos. Muito menos disso. E continuou dessa maneira, trocou técnico e continuou da mesma maneira. Cara, quer dizer, eu cobrando o departamento de fisiologia, alguém tem que falar. O análise de desempenho, quem trouxe o cara, quem descobriu o cara e colocou, ele estava passeando na Colômbia com os parças. Nós falamos isso no dia da contratação. O que menos tava fazendo era treinando. Então ele teria mesmo problema de tempo pra se colocar. Não conseguiu, o cara jovem, não conseguiu fazer isso. E aí, recentemente, o elenco do São Paulo, todas as notícias mostraram, os reportes todos mostraram, decidiu dar uma dura nele, o elenco do São Paulo. E quando isso aconteceu, eu já excluí da minha cobrança, médico, preparador físico, fisiologia, que não são os caras. O próprio elenco, Rames, pega no tranco o cara. Então, nisso o São Paulo não escondeu a dificuldade. E agora, essa nova contusão, que vai tirá-lo por quatro, cinco jogos. Veja, esse terremoto todo que tá acontecendo aí, vai embora técnico, vai chegar outro técnico, e vai pegar o Rames sem condição de jogar. Vai chegar aí o Guardiola e não vai poder contar com o Rames Rodrigues nas três, quatro próximas partidas, se ele voltar a jogar. Houve um processo de desamor. Ele só não saiu porque não surgiu nada novo pra ele. O sonho, ele falou lá na entrevista, lá liga. Meu sonho é jogar aqui. Ou não falou. Certo? Então, claramente, é ele. O problema é ele. Eu acho que ele sabe jogar bola? Sabe. Todo mundo sabe que ele sabe jogar bola. Só que o cara não pega no tranco. Gente, desde outubro, o cara tem uma fratura séria e dá tempo de se recuperar. O Rames Rodrigues não se recuperou. Até agora. Então, o São Paulo foi enganado? O São Paulo fez uma contratação péssima. Sim. O São Paulo fez uma boa contratação. Lucas, pra ganhar a Copa do Brasil, ganhou. E o Lucas tem mostrado um futebol diferente no São Paulo quando está em forma. Essa contratação do Rames Rodrigues foi uma contratação que não deu certo até agora. Ele tem mais seis meses de contrato. Recebendo em dia o atrasado, ele vai receber. Ele tem contrato lá bonitinho. Até um meio de 25, na verdade. É isso, né? É, eram dois anos. Então, ele está lá. Ele não joga. Ele é que precisa despertar. E aí, nesse, o São Paulo, nem Carpini, nem Dorival, eu isento. Porque eu também achava que, poxa, põe o cara pra jogar. Ele põe o cara pra jogar. Vocês acham que a demissão do Carpini tem relação com não escalar Rames Rodrigues? Não, não acho. Eu, sinceramente, não acredito. Eu também não vejo isso. Eu não vejo ligação. Porque já era um ponto pacificado a ausência dele no time. Não, é a única coisa, Zé. O que fez pressão pra escalar foram os jogos dele pela seleção da Colômbia. Não, exatamente. As boas apresentações. É procurar pelo no ovo. Caiu porque não pôs o Rames pra jogar. É longe disso. Só completar. As boas apresentações somado com as apresentações ruins do São Paulo. São Paulo não jogando nada, ele jogando bem pela seleção da Colômbia. Mas eu acho que não tem relação à demissão do Carpini. O Carpini caiu porque o time involuiu. E mesmo nessa parada desses dias, não conseguiu melhorar. Você tem um cara lá que ganha uma grana, estrelado, chegou de jatinho, aquele negócio todo. E quando você tá nesse desespero todo, a maioria da torcida, imagina, e imagina, puxa vida, nós estamos numa pinda aí, uma desgraçada, e aquele cara lá, por que ele não põe em jogar? Mas eu acho, Vanderlei, que a questão é que a diretoria do São Paulo como um todo, eu entendo a isenção que você disse. Eu entendo. Mas eu acho que a diretoria do São Paulo deixou todo o peso nos ombros do Carpini. A gente só estava conversando aí desde o primeiro momento que o São Paulo fez isso. Assim como nesse pré-demissão que o Carpini foi abandonado pela direita do São Paulo, no caso do Rames Rodrigues também. Porque como que o argumento do Carpini pode ser válido se no momento em que o Rames volta a ser integrado ao elenco, o Muricy Ramalho vem e fala, não, ele tá treinando bem, em todos os momentos, treinou bem, foi profissional. Péssima declaração. Exatamente. Aí como que fica a situação do Carpini quando o dirigente de São Paulo vem e fala isso. Não, ele tava bem. E o elenco cobrando. Temos que fazer um break aqui no rádio, fazer um break na rádio Jovem Pan. Tchau.